A Universidade Federal do Piauí, Campus de Parnaíba, possui mais de 2 mil alunos que circulam diariamente pelo prédio. A questão segurança está sendo discutida desde que foram identificados que todos os extintores existentes no prédio da universidade estão fora da validade. A maioria está há dois anos vencidos e sem carga. Nos corredores onde deveriam existir os extintores, não há quantidade suficiente para caso haja um incêndio serem usados. Questionado sobre a situação dos extintores, o atual diretor do campus colocou a culpa na empresa terceirizada, que realiza o reabastecimento do acessório de segurança. Isso é a obrigação da empresa, a empresa se comunica. O fato, comunica para a reitoria e a reitoria comunica para a empresa que ela tem que verificar os extintores. Ela vem, pega os extintores aqui, recarrega, leva para a Teresina, recarrega e retorna. Não tem problema, acontece às vezes a empresa demora um pouco a vir, tem outras demandas, mas o procedimento é esse. A gente comunica, eles vêm e pegam todos os extintores, vem trazer ele pegar dois, três, ele vem e pega todos. Quando todos estão descarregados, leva, carrega e retorna para cá. Além dos extintores, a situação se agrava ainda mais com as mangueiras de emergência, usadas também para conter incêndio. Não existe instalação de água suficiente para utilização delas. Até o alarme que deveria ser acionado não funciona. Nesta fotografia, um tubo de gás GNV, que abastece a cozinha do restaurante universitário, está exposto e enrolado com pedaços de plástico, além de estar em contato com um fio elétrico, uma situação de extremo risco de explosão. O diretor eleito, que tomará posse ainda este mês, está preocupado com a segurança do campus, que sem autonomia financeira, depende de burocracia junto à reitoria em Teresina. Ele promete se empenhar para resolver os problemas existentes no local. Nós não temos muita autonomia, né? Hoje a forma administrativa da universidade, que com certeza vai mudar, porque o novo reitor prometeu que vai fazer uma descentralização administrativa e financeira, o passo é fazer os encaminhamentos, detectando os problemas, detectar os problemas e enviar para Teresina para que tome as providências. As coisas que podem ser resolvidas localmente, com certeza a gente vai resolver por aqui mesmo. Mas a nossa preocupação é justamente porque nós estamos a 326 quilômetros do campus de Teresina. E toda a parte administrativa, né? Essa questão mais recorrente, como a questão da segurança, a questão do RU, a questão da caixa d'água, essas questões, nós não temos uma certa autonomia para resolver isso, porque nós não temos orçamento, né? Então nós temos que ter um pouco de paciência, porque tem que ir em Teresina, tem que seguir todo um trâmite, que isso é regimental, nós não podemos, nós não temos orçamento para tocar isso com agilidade, tem que ter um pouco de paciência.